E aí galera, como vocês estão? Se prepara que hoje vamos de encontro com Deus. Antes de começar, antes de nós entrar no assunto, vamos fazer uma breve oração. Fez seus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por estar fazendo mais esse vídeo, que alcance muitas pessoas, que o Evangelho esteja pregado para muitas pessoas através desse vídeo. Perdoa os meus pecados, pois sou falho. Me ajuda a preparar esse sermão para que o Senhor toque no coração das pessoas e que elas venham te conhecer, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Quero que vocês abram suas bíblias aí, ó. Em 2 Coríntios 5, 17. E diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Se você aceitar a Cristo, não importa o que você fez antes. Não importa a coisa ruim que você fez, o amor de Deus é incondicional. Não importa a coisa mais ruim que eu fiz, o amor dEle não irá diminuir. E não importa se eu estou fazendo coisas boas, o amor de Deus não irá aumentar. O amor que Ele sente por você está no máximo. Talvez eu esteja falando com alguém que se desviou, que acha que não tem mais volta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está fazendo de tudo para te achar. Deus está fazendo de tudo para que você volte para casa. Para que você volte para os braços dEle. Então, por favor, se você está nessa situação, se entregue. Se entregue totalmente. Não fique em cima do muro. Não fique pensando que Ele não vai te aceitar mais. Pois Ele quer que você volte. Antes de terminar o vídeo, vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado por mais esse vídeo terminado. Se alguma pessoa que está fora dos seus caminhos, eu sei que o Senhor ainda ama muito ela. Que quer que ela volte para os seus braços. Perdoa-nos, Senhor. Pois fazemos coisas muito ruins. Temos pensamentos ruins. Nosso coração às vezes nos engana. E Pai, nos ajuda a saber o que é certo e o que é errado. O que é do céu e o que é da terra. E obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.